Desculpe eu não ter atendido o seu telefone Quando tocou Desculpe pois eu não sabia que era você, minha beija-flor Desculpe estou apaixonado, vivo alucinado pelo seu amor Desculpa estar na cabeça, nada que eu faço faz com que eu te esqueça Tudo que eu faço ainda não te mereço Toda vez que eu te vejo, meu coração parece que vai partir Se estou andando, acho que vou cair É inexplicável o que sinto por ti Toda vez que eu te vejo, meu coração parece que vai partir Se estou andando, acho que vou cair É inexplicável o que sinto por ti Meu amor Que eu te vejo, meu amor Que eu te vejo, meu amor Que eu te vejo, meu amor Bravo!